Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocante, e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje na aula nós vamos pintar essa mamãe coala, né, com o bebezinho. Na verdade, isso aqui é uma encomenda, de uma fralda grande e uma de boca. Então, eu resolvi pintar aqui com vocês. Lembrando, gente, que o risco eu deixo em PDF aqui na descrição do vídeo. Deixo também na comunidade, você vai lá na comunidade do canal, e vai ter o post aqui da aula, você arrasta pra sua esquerda, e vai estar o risco. Também eu deixo lá no meu Instagram, pra quem não me segue e quiser me seguir, o meu Instagram é Desenhos Crocantes, e tá lá no Destaque Riscos, ok? Vou explicar pra vocês aqui o que foi que eu pintei até agora. Agora, eu passei a misturinha azul bebê. O que é essa misturinha? Eu coloco até aqui, mais ou menos, ó, de encolocariador, e o restante até aqui na dobra do vidro, né, na curvinha do vidro, eu coloco a tinta fosca azul bebê, ó, essa daqui. Lembrando que eu uso tintas para tecido da Acrilex, tá? E aí, mistura bem, né, mistura, mistura, mistura bem, pra facilitar aqui na hora de fazer o fundo. Eu utilizei até agora o pincel da Condor, o pincel chato 456, número 10, e usei o Pituá da Tigre 803, número 6, pra fazer que os movimentos, né, circulasse. Então, vou deixar tudo certinho aí na descrição, tá? As cores das tintas e os pincéis que eu tô utilizando aqui na aula. Aí, depois eu vim com o pincel 456, só que esse aqui é o número 8, e o azul caribe, e passei aqui, ó, nos encontrinhos, tá vendo? Tá, né, que tá mais, deixa eu aproximar, tá um azul mais forte, então, foi com azul caribe. Agora, vamos pintar o tronco. Gente, esse desenho é bem simples, até pra quem tá iniciando. É, é fácil pra pintar. Eu não me lembro, mas qual foi a cor que eu usei ali na... No galho, né? Mas eu vou usar o palha e o areia. Eu tava até lembrando que quando eu era criança, eu morava no lugar que tinha pé de eucalipto. Tava me lembrando agora, porque o coala, ele come, né, eucalipto. Palha. Vou pegar um pincel, eu vou pegar um pincelzinho aqui menor, pra parte mais fininha da galha, né? Vou vim com palha primeiro. Aí, venho com a areia. Deixa eu pegar um caque. Ó, caque. Aí, eu fico tirando a doença, a doença. Ai, eu tenho que tirar esse nervoso. E essa pessoa que encomendou esse kit, ela comprou comigo umas coisas e pediu pra eu fazer esse aqui. Eu esqueci. Eu peguei um pedido grande. Menina, é complicado, né, não? Vendas. Tava conversando com algumas colegas, também tá bem complicado, mas é assim mesmo, gente. Depois que passa o período de festa, né, de férias, dá uma diminuída mesmo nas vendas. Mas aí, daqui a pouco começa, né? Vai chegando o final do ano, o pessoal vai receber... Décimo terceiro, essas coisas aí vai melhorar. E vou ver se eu consigo pintar um pano de prato de Natal com vocês. Vou pegar meus riscos ali. Tomara que dê certo. Eu quero botar mais vídeo aqui no canal, mais aulas. Esses dias, mãe ficou doente, aí eu tive que ajudar, né? Tenho que dar uma força lá. Mas ela tá melhor hoje, graças a Deus. Pronto. E vamos embora. Vamos trabalhando aqui. Bota o palha. Na parte que a gente quer que fique mais iluminado. E depois vem com a areia. Tá balançando aqui, né? Pera aí. É que tá em falso. Pronto. Agora melhorou. Ó, e agora vem com a areia. Essa aula era pra ter ido ontem. Pro clube de membros, mas aí eu vou liberar mais cedo. Pra eles e aqui pro canal vocês vão estar assistindo essa aula aí às quatro horas da tarde. É porque é complicado, sabe? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra entender porque que as colegas não pegam mais encomenda, né? Ficam só gravando vídeo. E vendendo projeto e tal. Porque realmente é complicado. Mas por enquanto eu tô... Tô conseguindo, né? Mas é bastante esforço que tem que fazer, viu gente? Tudo é com esforço, né? Nada é... Nada é fácil, não. Nada é fácil. A gente tem que se esforçar mesmo. Tá? Vamos lá. Prontinho. Ó, já preenchi. Agora eu vou fechar aqui. Eu sou dessas, sabe? Eu termino de usar... Eu vou logo fechando as tintas. Tinha uma amiga minha que... Ela ia abrindo as tintas e ia deixando tudo aberto. Ia pintando, ia pintando. Ah, não. Depois a minha fica aberta só se eu tiver usando. Se eu não tiver usando. E se eu ver que eu vou demorar usando aquela tinta, eu tampo, sabe? A que fica, a que tá aberta. Porque senão a tinta vai engrossando. Porque o pé de alcalipto, ele tem mesmo essas... Essas falhas. E o tronco dele é assim, mais claro. É bem mesclado, né? Eu me lembro assim, eu era criança. Pensa num pé de árvore enorme. Ó, tô botando aqui embaixo das folhinhas, tá vendo? Fazendo sombra. Opa, deixa eu ver se tá pegando, tá? Pronto, agora a gente vai fazer o que temos? Pintar as folhinhas. Fazer essas folhinhas aqui com vocês. Vou usar erva doce. Verde seco. Eu acho que eu usei também ali. Verde bandeira, um pouquinho. Tô tentando aqui adivinhar qual foi o que eu usei. Verde pistache também. Vamos dar uma mesclada nessas folhinhas, né? Esse aqui é o 421 número 4, né? Que eu pintei aqui a galinha e esqueci de falar pra vocês. A galinha foi bom, né? Eu acho tão engraçado quando eu falo isso. A galinha. Por isso que eu tô falando da galinha. Olha. 421, esse aqui é o 2. Aqui. Eu boto aqui no cabo porque é só o meu nome. Vamos lá. Erva doce. E aí, eu venho com o verde seco. Mesclando aqui. Como tá lá atrás, ela vai ficar mais escura. Vamos lá. Aqui eu já deixo mais clara. Só um... Uma sujeirinha aqui de verde pistache. Deixa eu aproximar. Eu vou... É, pra sexta-feira eu vou regravar o Sinho Príncipe. Gente, é um vídeo, assim, bem visualizado aqui no canal. Gravei... Foram uma das primeiras aulas, né? Que eu gravei. Aí, o que é que o YouTube fez o favor de fazer comigo? Ele... Diz que é conteúdo pra criança. Eu recorri, mas ele avaliou e disse que não. Que é sim conteúdo pra criança. Aí, o que acontece? É automaticamente bloqueado os comentários. Ninguém comenta no meu vídeo. Né? Nesse vídeo. Tem anos esse vídeo no meu canal. Aí, agora ele começou esse... De uns meses pra cá, o YouTube tá pegando mesmo no meu pé. Aí, eu vou regravar. É justamente essa aula que eu já vou regravar. Vou botar pra sexta-feira, tá? Então, vocês fiquem ligadinhas aí. E também os anúncios, sabe? Os anúncios ficam restritos. Porque como é conteúdo pra criança, né? Eles classificaram, né? Como conteúdo pra criança. Nem todos os anúncios aparecem. Vai aparecer um anúncio direcionado mais pro público infantil. É coisa do YouTube, né? Fazer o quê? Vou pegar um pouquinho do verde-bandeira. Tô coçando aqui pra usar o verde-bandeira. Vou pegar bem só uma pontinha. Ai, que lindo, olha. Ó, que lindo. Pode ir mesclando, gente. Vai mesclando aí, usando um pouquinho de um verde, um pouquinho do outro. Eu vou fazer só essas daqui com vocês, tá? Essa daqui do outro lado eu não vou fazer, não. Mas vai ser esse mesmo esqueminha aí. E aí E aí E aí Verde bandeira. Olha, ok? Então, tá tudo certo. Lembrando sempre de descolar da tábua, né, pra não secar na tábua. E vamos fazer logo a mamãe coala, depois o bebezinho. Branco. Aí, separa aí, gente. Branco, cinza claro e o papaya também. Mas, por enquanto, eu vou... Acho que foi o papaya que eu usei, foi, foi sim. Tô utilizando o número oito, tá? Pincel. Deixa eu abrir aqui, eu tô abrindo aqui, gente, papaya. Por isso que eu tô demorando a mostrar aí. É, o cinza claro, mas você já pode até dar uma sujeirinha aqui. E vem aqui, ó. Ó, só pela cor aqui, eu já sei que não foi o papaya. Foi o pêssil. Peraí, gente. Porque o papaya também dá certo, mas... Eu já sei que não... Bota um pouquinho do pêssil. Isso. Agora deu certo. É porque eu não me lembro mais, entendeu? A cor que eu utilizei. Eu tenho uma ideia, lógico, né? Mas, exatamente, exatamente. Mas aí, eu tô olhando ali, aí. Agora tá ficando igual. Aí, bota um pouquinho desse aqui, ó. Aí, gente, eu gosto de deixar o desenho centralizado. Eu não tenho um toque, não, tá, gente? Mas é porque... Eu acho que fica melhor no vídeo. Ó, um pouquinho do rosê. Aí, poderia ser o papaya agora? Porque o pêssil dá uma suavizada, sabe? Pronto. Mas, poderia, tranquilamente, passar o pêssil e depois o papaya. Também daria super certo. Deixa eu limpar aqui. Pra começar... Vou ficar trabalhando agora com o branco e com o... O cinza claro. Ok? Eu vejo algumas psicólogas... Gosto muito daquela Ana Beatriz, sabe? Doutora Ana Beatriz. Porque o toque é tipo assim, a pessoa se sente mal. Ela tem que deixar daquele jeito. Por isso que eu falo assim, não, eu não tenho toque. Porque eu não fico assim... Tem gente que tem toque que acha que, tipo, lá, se eu não fizer... Por exemplo, se eu não botar essa tinta aqui do lado direito, tem que estar sempre do lado direito. Não pode... Aí já vem coisas ruins na cabeça, sabe? O trabalho não vai dar certo. Você vai associando com coisas negativas. É uma coisa bem complexa, sabe? Aí eu tava vendo um podcast, ela explicando. Teve um rapaz... Que ele não saía de casa mais. Ele não saía de casa. Aí ele mandava a mãe dele comprar um lanche. Gente, aquilo ali. Eu falei, meu Deus. A mãe dele foi atrás da doutora pra pedir ajuda. Porque ela não tava aguentando mais. Rapaz jovem, sabe? Esse era um rapaz, era jovem, né? Hello? Aí... Ela foi no McDonald's pedir o lanche e ela tinha que ficar tirando foto do... Porque quando a gente vai lá, o nosso pedido sai com o número, né? E detalhe, o número tinha que ser um número ímpar. Não podia ser par. Aí, tipo, se caiu o pedido no par e ela tirasse a foto, mostrasse pra ele... Ela tinha que tirar, ele tinha que ver. Porque ele não conseguia mais sair de casa. Aí ela pegou, mostrava pra ele. Aí, tipo, saiu o número ímpar. É, saiu o número par. Ele... Não, não. Peça outro lanche. Ela tinha que pedir outro lanche. Aí ela não aguentou mais. Ela pediu ajuda. Tinha um que não saía nem de casa. Porque... É... Questão de higiene, sabe? Tudo ele encostava. Tipo, se ele pegasse nessa tampinha aqui, aí tá contaminado. Ele tinha que lavar a mão. Era uma... Mas aí ela foi trabalhando com ele e fez o tratamento. Gente, ela... O problema é que as pessoas, assim... Você tá com um problema, você tem que procurar logo ajuda. A gente sabe quando a gente não tá legal. Eu sei quando eu não tô legal. Mentalmente falando, fisicamente falando. Eu sei que tem alguma coisa errada, entendeu? Agora, assim... Agora, assim... Tem gente que deixa... Ia, tipo, ao extremo. Um jovem não sai de dentro de casa mais. A mãe dele tem que comprar as coisas pra ele. Fica tirando foto na rua e mostrando. E ele tinha que ver, senão ele não ia comer. Aí, quando vai procurar a médica, já tá bem avançado, né? Mas... Ela é uma excelente profissional. E ela vai... Vai trabalhando e tal com... E é muito... É muito bonito, né? Aí você vê a pessoa... A pessoa bem, né? Dizendo, doutora, eu tô bem. Eu já... Já tô indo na rua. Já tô... Não tenho mais nojo das pessoas. Né? Por causa da questão do... De germe. Essas coisas, né? Vocês estão entendendo, né? Não queria ficar perto de... De muita gente por conta disso. É complicado. Mas também nem tudo é doença, né? Tem gente que não gosta de estar em multidão. Eu mesma não gosto. Antes eu não me importava não, mas agora... Também a gente tá ficando velha, né? A gente tá ficando velha, a gente tá ficando cheio de mania. A verdade você já dita, não? Não. Confessa aí, confessa. Pode dizer. Que é assim. A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio... Umas maniazinhas. Tem mais noção do perigo das coisas, né? Não tem mais noção do perigo das coisas, né? Aí eu fico observando tudo, assim, dentro do cinema, tá bom? Eu fico olhando. Quando é bem... É tudo bem sinalizado, né? Esses locais grandes, assim... As plaquinhas de saída, tudo iluminada. Tem todo... Se tiver incêndio, tem aqueles sprinklers, né? Chama de sprinklers. É o negocão... É tipo uma rodinha, assim... Aí fica no teto. Se vocês forem pra esses cantos, vocês ficam observando. Só tem lugar top mesmo. Porque quando tem um que tem um sensor que se bater fumaça, ele já dispara, entendeu? Aí começa a cair água. Acho que geralmente a gente vê muito em filme. Fumaça e o calor, né? Ele dispara. Dispara na hora. Aí começa a cair água. Ó, gente, eu vou botando também um pouquinho de encolo clareador, só pra matizar bem essa tinta, tá? Deixar bem misturada, deixar bem uniforme. Acha que tá muito ficando muito branco? Porque não é pra ficar branco, tá? É pra ficar um cinza iluminado. Tem a morena iluminada, pronta. Aqui vai ficar um cinza iluminado. Morena iluminada. É um negócio, né? Que faz no cabelo. Eu não faço nada no cabelo. Nada, nada, nada. Mas eu tô querendo fazer um negócio aí no meu cabelo. Mas eu não quero que mexa nos meus cachos, não. Não gosto daquele cabelo esticado à força, sabe? Meu cabelo não nasce com cabelo liso, né? Paciência, né? Então, fica assim, alisado uma coisa bem natural, mas não fica, gente. Não fica, não fica. Mas eu nunca alisei, não, meu cabelo, não. Nunca. Deixa eu pensar aqui. Por que isso é mais vezes eu mexi no meu cabelo. Não, nunca alisei, não. Já fiz relaxamento, essas coisas assim, né? Gente, então tá. Ó, fui mesclando aqui branco, né? Com cinza claro. Aí eu pego, ó, um pouquinho do encolou clareador. Aqui é encolou, tá? Parece branco, mas não é não. Encolou. Aí vai ver mesclando, ó, pra matizar bem essa tinta. Agora vem esse aqui, ó, cinza. Ai, eu não tenho, só tenho cinza lunar. Então, você vai usar o cinza lunar. Ó, o filhotinho vai ser exatamente igual a mamãe. Então, eu não vou gravar não, filhotinho. Eu ia gravar, mas... Não vou gravar não. É exatamente igual a mãe. Porque essas coisas assim, mental, gente... Tem que procurar ajuda, viu? Tem que procurar ajuda. Não vai deixando pra depois, não. Não vai deixando pra depois, não. Procura mesmo. Porque pensa em umas doencinhas que... É complicado, né? É a doença mental, né? Se não tá se sentindo bem, se... Tem que procurar ajuda. Tem que procurar... Tem que procurar... E aí Ó, aí eu puxando de novo. Ó, aqui embaixo, ó, dá uma também, uma escurecida aqui embaixo. Muito não, né? Pode deixar as bochechinhas dele iluminar. Aqui no focinho. Aqui tá igual uma bolinha, mas o focinho dele não é bola, não, depois eu vou ajeitar. Se a máquina tá, gente, eu tô lavando a roupa, lavando as toalhas ali. E vai aqui, gente, vai colocando devagar a cor, né? Ó, eu vou fazer aqui o blanchinho. O blanchinho eu vou fazer com aqui, com o rosinho. Eu faço assim, eu sujo aqui as cernas, peraí, deixa eu... Que eu lavei o pincel, aí não ficou bem sequinho. A mamãe, coala. Agora, com o rústico... E o preto. Primeiro eu vou fazer... Ó, vou usar esse aqui, ó, 425 número 6, pincel redondo. Ó, vou usar esse aqui, ó, 425 número 6, pincel redondo. E o rústico. Pra quem não conhece, é essa cor aqui, ó, rústico. Vamos lá, preenche. Vou pegar mais um pouquinho de preto. Aí, aqui... O focinho... Vou usar o CEP. Menina, eu tô pensando naquele ator. Aquele ator que foi atropelado. Caique Brito, né? Ai, gente, que tristeza. Tomara que ele se recupere, viu? É uma luta pra família, né? Que a pessoa... Não sabe, né, se vai ficar com sequela, se não vai. É triste. Ó, a SEP. Que o focinho dele é assim, compridinho, né? E agora, pego o preto, de baixo pra cima. Então, o filhotinho vai ser assim, igualzinho, igualzinho, igualzinho a mãe, tá? Não há diferença. Vou só pegar aqui o branco. Branco tá aqui, branco do meu lado. E eu, catão, branco. Deixa eu pegar aqui. Pincelzinho de filete, ó. Vou contornar com esse aqui também, tá? O tigre, 440, tracinho 2, barra 0. Pode fazer agora, pode fazer esse aqui, depois que tiver seco. E um pouquinho do branco. Aqui, ó. Espera secar, né? Se precisar de retoque. Aí, vamos passar novamente, né? Eu tô me referindo aqui, ó. Eu vou minar aqui o... O focinho. Prontinho. Aí, agora eu vou pintar as folhinhas e depois o filhote. Não tem segredo. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e a mamãe, ok? Prontinho, turma. Finalizado aqui o desenho. Eu vou explicar o que foi que eu fiz, né? As cores que eu contornei e sombrei. Aqui o tronco, né? A galha da árvore, enfim, o tronco. E a boquinha foi com sépia. Contornei com sépia, tá? A boquinha da mamãe e do filhotinho. Os pelinhos aqui e o sombreamento foi com cinza-chumbo. Claro que eu contornei primeiro. Aí, depois que secou, eu vim com o sombreamento. As folhas contornei com verde pinheiro. Aí, deixei secar, certo? Vim sombreamento aqui com o cinza-chumbo, que nem eu já tinha falado. As folhas com o verde pântano. E vim com o sépia fazendo a sombra, tá vendo? Tá escuro, ó. Nas partes de baixo. Tá embaixo, tem que sombrear. Botei um pouquinho aqui também. E as nuvenzinhas, eu bati, foi esse estêncil aqui. Só fiz bater mesmo com o branco, tranquilo. Pra ficar. Se você quer que fique mais branco, você espera secar e bate o estêncil novamente. Eu sugiro... Que vocês usem o estêncil de folha, o que vocês tiverem. E faça mais umas folhinhas extras aqui atrás, bem clarinha, tá? Faz uma misturinha aí com o incolor, ou diluente pra tecido e... Ah, porque você não vai botar. Porque a cliente, ela mandou a foto pra mim. Então, eu fiz exatamente como tá na foto. Que foi essa fralda aqui, que é um kit, né? A referência que ela mandou. Ó. Aí, eu gosto de manter como a cliente mandou, né? Que ela já tá com a expectativa que ela vai receber aquele que tá na foto. Então, eu trabalho dessa forma. Mas, se você vai fazer agora, fica muito legal fazer. Peraí, deixa eu pegar aqui, que tem uma toalha aqui, que vocês vão entender. Que eu pintei lá pro clube de membros. Aqui, turma, ó. Pra ficar assim, ó. Umas folhinhas clarinhas. Acho que foi na do passarinho, né? Na aula do passarinho. Que eu fiz. Então, enfim. Tá entregue aqui o trabalho. Lembrando, gente. É... Dá um like, né? Deixa um comentário. E boa semana pra todos, né? Que venham bastante encomendas aí pra gente. Bastante pedidos. Me sigam lá no Instagram, desenhos crocantes. Quem quiser me seguir, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo. E essa semana eu vou soltar mais novidades aí pra vocês, tá bom? Que já fazem o quê? Duas semanas que eu não libero o vídeo de laço, né? Então, eu vou gravar o vídeo de laço e vou liberar pra compensar as duas quartas-feiras que eu não coloquei. E sexta-feira, o ursinho príncipe. Vou regravar a aula pra vocês. Vai ficar bem bacana. Vou fazer com o estêncil também o fundo. E assim a gente vai atualizando, né? Nosso trabalho. Beijão, beijão. Boa semana a todos e até o próximo vídeo.